Bom, então vamos lá. Conforme eu disse, são sete voltinhas aqui em Imola. Eu vou tentando colocar a minha luva aqui. Tentar colocar a luva sem olhar é difícil, hein? Jesus! Sai, dedo! Meu Deus! Aí, foi. Entrou. Vamos já pular aqui para o final. Vamos pular para a próxima sessão. Continuar. É isso. É o seguinte, eu vou editar o setup aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de asa. E vou aumentar a barra anti-rolagem. Qual que estava? Vou colocar para 60, porque eu acho que o carro tende a sair um pouquinho mais de traseira. Do que eu gostaria. Vou colocar sete voltas aqui de combustível, porque eu não quero ser... Vamos colocar oito, né? Porque já viu. Vamos colocar 70 de barra anti-rolagem na traseira. Porque é o seguinte, no meu modo de ver, as montaninhas são muito sereleps na traseira. Elas são muito leves. Eu, aliás, estava gravando. É... E aí... Fica muito fácil errar com elas. Eu vou ter que ajeitar isso na largada aqui, mas está totalmente torto. Ah... Tá bom, vamos salvar. E, mola... Copa montana, tá bom. Ah... Vamos lá, então. Vamos lá. Depois, uma pequena travadinha. Eu tive que... Verificar se estava tudo gravando. Então, vamos lá. Sete voltinhas aqui em imola. Sol na cara. Um sol terrivelmente na cara. Frear antes. Nossa. Ó, vocês são prova que eu tentei frear, hein. Eles estacionam o carro. Olha isso. Não tem necessidade nenhuma. O começo das corridas em... Com inteligência artificial, tirando uma Reflector 2, é sempre... Muito ruim, né. Só começa a melhorar... Olha. Só começa a melhorar na primeira volta. A gente tem que prever todas as freadas fortes que vão ter, ó. Porque, olha só. Tem que prever todas as freadas fortes para começar a atirar o pé antes. Eu esqueci de fechar a janela e o lixeiro resolveu passar agora aqui na minha rua. Eu moro no quinto andar, mas o barulho está... Com certeza que você vai invadir o vídeo. Então, desculpa aí. Se mais uma frenagem forte, a gente tem que tomar cuidado. Olha isso. Meu Deus do céu. No finalzinho da primeira volta aqui, eles começam a melhorar já. Começa a ficar mais tranquilo correr. Porque até agora... Essa frenagem aqui é sempre difícil. O esquema naquela frenagem ali é não deixar o carro... fazer aquele efeito pêndulo. Olha, acelerei bem. Nossa senhora. Liguei o turbo aqui. Top Gear 2. Aperta o B, solta o turbo... E vamos embora. O esquema naquela frenagem ali é não deixar o carro fazer aquele efeito pêndulo. Para ficar o mais estável possível na hora de... De brecar. Os saveirinhos aqui são delícia de pilotar. Eu acho que o meu... O meu acerto... De setup foi correto. Está bem... Ó, ligando, ligando. Começou a chover. Vamos ligar o... Limpador de para-brisa aqui. O meu acerto do setup ali foi correto. Diminuir a barra anti-enrolagem traseira... Para evitar que o carro saia muito de... De traseira na hora de fazer curva. Não sei se é o correto, mas deu resultado. Se você entende mais do que eu, coloca aí. Se faz sentido isso que eu fiz, na minha cabeça eu fazia e aqui no... No simulador está dando resultado. Ó, agora eles começam a fazer muito mais rápido, está vendo? E aí eu começo a ficar para trás. Ó, tentar não fazer o efeito muito... De pêndulo muito intenso aqui. A gente vem bem mais aberto e freia, ó. Ai meu Deus! Não contava com o asfalto molhado. Mas enfim... É isso. Começou a ficar molhado o asfalto. Está terrível já de... De tracionar. E agora o sol na cara. Vamos desligar esse... Limpador aqui, porque aqui parou de chover. Acho que é a terceira volta, né? E aqui está chovendo. Sensacional. A outra corrida que eu gravei na chuva, no AMS2, foi aqui também, né? Eu gosto de Ímola. Ih, você é ultrapassado? Ai meu Deus do céu! Que droga! Eu fui sacrificar a primeira perna do S ali para não ser ultrapassado. Sacrifiquei demais. Legal. O limpador de novo. Chuva levinha, mas já é o suficiente para fazer poças no asfalto. Então, dá uma cuidado. Porque depois que ela seca, as poças permanecem. Depois que ela para, as poças permanecem. Em termos de performance, bem tranquilo por enquanto. Estou nos 45 quadros por segundo ali. Duplicados, que é o que eu planejava mesmo. Vamos lá. Está bem tranquilo. Oh meu Deus do céu! Calminha! Nossa, aqui está terrível. Não está chegando nada. Meu Deus! Nossa! Cuidado na hora de reacelerar. Caramba! Eu sempre exagero na chuva. E aqui o sol. Bom, está sol o tempo todo quase. Mesmo com a chuva. É uma típica chuva de verão brasileiro. Ah, mas que caramba! Pô, slow down. Vamos lá. Tentar recuperar. Nem sei mais que volta a gente está. Mas é um carro muito gostoso de pilotar essa... Essa saveiro aqui. Essa montana. Essa pampa. Se você conhece pampa, você é... É velho que nem eu. Ah meu Deus do céu! Nossa! Olha! Foi no braço agora, hein? Menino do céu! Uh! Só na cara da entrada dessa curva aqui. Tem carro indo para os pits? Por que vocês são indo para os pits? Eu vou ganhar essa corrida! Eu vou ganhar sozinho agora. Vou dar uma de Rubens Barrichello. Tem que tomar cuidado para não... Para não passar reto. Na hora que para a chuva eles entram nos pits. Já formou até trilho, ó. De qualquer forma, bem legal, cara. Bem gostoso de pilotar o carro. Feliz que aquela mudança de setup que eu fiz ali deu resultado. Porque eu tinha feito uns testezinhos antes. E o carro estava bem traseiro. Não testei nessa pista aqui, mas... Aqui eu acho que ia ser pior porque tem muita... Tem muita frenagem já em cima da curva, que nem essa aqui. Que o peso do carro vai tudo para frente e a traseira fica mais leve ainda. E é isso aí. Vitória espetacular na tática, na habilidade e na coragem. Tem um trilhozinho aqui. E a diferença de aderência é gritante. Olha o som na cara. Segura, menino. Acho que tem mais uma volta. Nossa, tá lindo, cara. Tá lindo o gráfico. Em realidade virtual. Ui. Nossa, perdi o ponto. Perdi o ponto de frenagem. Não tem ninguém atrás de mim. Tranquilo. Tomar cuidado com poças d'água também. Elas costumam acumular nas apex das curvas, assim. Então é bem onde o carro teria que passar. Mesmo... Ó, aqui já tá bem tranquilo. Aqui tá quase seco já. Até o trilho tá sumindo. Quando tem poça, mesmo que você não aquaplana, a perda de... De aderência é brutal. Aqui tá um pouco mais molhada a pista. Essa mudança, essas diferenças de... De partes molhadas com partes secas. Eu acho muito legal, cara. Porque dá um... Dá um realismo muito bom. Nossa, vou terminar... Sei lá, se eles voltaram pros pits depois que a pista secou. Vou terminar um minuto na frente. É bom que deu pra eu falar mais tranquilamente aqui. Eu mudei só o... As sombras... As sombras não. O anti-aliasing. Eu diminui um pouquinho a qualidade pra não... Apertar muito no processador. Não sei se deu muita diferença, mas eu tô sentindo as sombras mais granuladas do que o normal. Foi a única coisa que eu mudei em relação às três telas quando eu tava correndo com três telas tradicional. Como nos outros vídeos. Só tem mais uma volta. Tomara que eu tenha combustível, hein. Ó, ó a poça d'água aqui. Ah, mocinha. Depois que o carro... Pega a aderência. E agora aqui que a pista secou. Dá pra sentir que... Ele é bem na mão. É bem tranquilo de pilotar. Óbvio que nenhum carro é tranquilo de pilotar se você... Tiver no limite, né. A questão é que eu nunca ando no limite do carro. Eu ando no meu limite. Que é mais ou menos, sei lá... 10% Do que o carro tem pra oferecer. De qualquer forma... É o suficiente pra eu sentir a diferença no comportamento dele. Quando os pneus aquecem. Aqui era um terror fazer. Agora a gente só solta de boa aqui. E ó... Ele já aponta onde você quiser. Ah... Dá pra atacar as zebras de boa também. É um carro lindo pra pilotar, cara. Uma delícia. É mais um desses que se eu não fosse... Acabar a corrida aqui. Eu ficaria horas e horas pilotando. Gostoso demais pilotar. Mas acho que essa é a última volta. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Uh! É isso aí. Muito bom, senhores. Muito bom. Vamos ver como que fica o finalzinho aqui. Lembra que ele parava no meio da pista? Fiz em 14 minutos e 30 segundos. Meia, meia, meia. E o cara nem cruzou ainda. Vamos ver. Ah! E aí? Cruzou agora. 20 segundos atrás. Deve ter tirado um pouco de tempo ainda no começo ali. Mas... Bem de boa. Espero que esse som tenha ficado muito alto e captado tudo no microfone. É... Senhores. Conforme eu disse. Muito bom, tá? A performance... Vou baixar um pouco o som aqui, se eu não consigo falar. A performance do... Do simulador tá muito tranquila com a inteligência artificial. Tá... Não tá leve, né? Porque eu coloquei os gráficos tudo no máximo ali. Só mudei a sombra, que nem eu disse. E o óculos de realidade virtual nunca é leve. Mas dentro das possibilidades ali, tá bem leve, tá bem de boa. E... É isso aí. A Montana é muito gostosa de pilotar. Ela é... Depois que o pneu aquece, ela fica linda. Ela... Onde você coloca ela, ela vai na pista. Não tem problema nenhum. Aquela mudancinha de setup ali, eu acho que... Que ajudou bastante. A manter a traseira um pouco mais controlada. Porque como toda picape, a traseira é bastante leve. Então... Qualquer carro com... Com traseira leve, ele vai ficar... Com a traseira muito mais solta. E... No mais, recomendo bastante esse combo. É... Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do Tuto, beleza? Opa! Falou, pessoal. Tchau, tchau.